Hum, esse é um vídeo um tanto quanto doloroso. A gente vai relembrar, homenagear, grandes nomes do cinema, da música, da TV, que infelizmente partiram, mas partiram antes da hora, tiraram suas próprias vidas. Mas mesmo assim, a gente fica torcendo para que eles estejam num bom lugar e a gente vai lembrar sempre com muita saudade. Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, bloco social, começando! Oi gente, vamos começar esse vídeo que pra mim é uma homenagem a grandes nomes do teatro, do cinema, da música, que vão deixar muita saudade com a atriz Aricle Pérez. Ela faleceu em São Paulo em 26 de março de 2006, aos 62 anos. Ela teria caído da janela do seu apartamento na capital paulista, mas existe a suspeita de que ela teria se suicidado. Ela ficou famosa por novelas como Anjo Mal, Felicidade, e a sua última série JK aconteceu, foi ao ar dois meses antes do seu falecimento. É uma pena, ela vai deixar muita saudade. Quem deixou muita saudade e muitos fãs foi o músico champignon, ex-Charlie Brown Jr. Ele faleceu dois meses após o líder da banda Chorão ter falecido. Ele nos deixou em São Paulo em 9 de setembro de 2013, super jovem, 35 anos. A esposa do músico estava grávida e ele, infelizmente, teria cometido suicídio quando ela estava com cinco meses de gravidez, dois meses após a morte do Chorão. Até hoje, Charlie Brown Jr. é um dos maiores nomes do rock brasileiro e sempre vão deixar muita saudade. E mais, tem o Flávio Migliatti, o ator, fez muita coisa legal na TV brasileira, Eta Mundo Bom, tapas e beijos e muita história pra contar. Ele andava triste e foi encontrado sem vida em Rio Bonito, interior do Rio de Janeiro, em 4 de maio de 2020, aos 85 anos. Ele deixou uma carta que ficou super conhecida nas redes sociais, dizendo que, infelizmente, preferia partir, já que a humanidade estava completamente errada. E ele pediu que as pessoas educassem os seus filhos para tratarem bem os mais velhos, os hitosos. Tem outro nome, Heloísa Faisol, cantora, ficou famosa pelo funk e foi parar na fazenda da Record. Muita gente a conhecia por sua irreverência, mas, infelizmente, antes do seu falecimento, ela andava bem triste. Ela faleceu no Rio de Janeiro em 2 de fevereiro de 2017, aos 46 anos. Ela foi encontrada sem vida por seu filho em seu apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, e avisou que, infelizmente, era hora de partir. Ela não queria mais viver, mas deixa muita saudade. O pessoal que acompanhou ela na fazenda sente essa saudade. Kurt Cobain era cantor, compositor, ex-Lirvana, tentou se matar por 4 vezes, mas acabou conseguindo, do dia 5 de abril de 1994, aos 27 anos, na cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Nesse dia, ele teria fugido de uma clínica onde se tratava contra dependência de drogas e foi encontrado em seu apartamento pelo eletricista, que estava lá para cuidar da manutenção do seu apartamento e o encontrou já sem vida. Muitos fãs, até hoje, olham Nirvana como uma das melhores bandas de rock da história. Já a atriz Leila Lopes chocou o Brasil quando foi encontrada sem vida aos 50 anos. Ela ficou conhecida em novelas como Renascer, Tropicaliente, O Rei do Gado, Ilda Furacão, Chiquititas, entre várias outras histórias. Mas em 3 de dezembro de 2009, em São Paulo, ela foi encontrada sem vida e deixou uma carta. Ela disse que não sentia mais vontade de viver e sentia vontade de ir para perto de Deus. Pois é, Leila Lopes, até hoje, é considerada uma das mais lindas atrizes brasileiras de nossa história. Quanta saudade. Tem mais, tem uma americana, talvez um dos maiores nomes da história do cinema mundial. Marilyn Monroe. A atriz foi encontrada sem vida em 4 de agosto de 1962, aos 36 anos. Marilyn andava muito triste, apesar da fama, do dinheiro, do muito sucesso que ela conseguiu eternizar e imortalizar no cinema. Ela não conseguia mais forças para viver e foi encontrada por sua secretária Eunice sem vida na madrugada do dia 4 de agosto de 1962 e foram encontradas substâncias em seu sangue. Infelizmente se foi, mas deixou saudade. Robin Williams, ator, comediante, fez vários filmes legais que a gente pode enumerar por aqui o dia inteiro. Foi encontrado sem vida dia 11 de agosto de 2014, aos 62 anos. Os funcionários acreditam que ele tenha cometido asfixia contra o próprio corpo. Infelizmente se foi, mas com certeza sua obra continua aqui imortalizada e você pode lembrar de vários filmes como O Homem Bicentenário, Uma Noite no Museu e por aí vai. E grandes filmes da história do cinema mundial. Voltando para o Brasil, a gente tem um grande nome. O ator Valmor Chagas. Sucesso desde as décadas de 1950, 60, 70. Muita história para contar na história das novelas brasileiras, como Os Maias, como Selva de Pedra. Ele foi encontrado sem vida em Guaratinguetá, dia 18 de janeiro de 2013, aos 82 anos. Amigos diziam que ele não sentia mais vontade de viver, andava muito triste. E nesse dia, um funcionário de uma pousada onde ele se hospedou, encontrou o ator sem vida após o disparo de um tiro. Valmor deixa uma história longa na TV brasileira. Para encerrar essa parte 1, a caloura e cantora Yasmin Gabriela, que fez história e muito sucesso por quase uma década no programa Raul Gil do SBT. Ela foi encontrada sem vida dia 21 de abril de 2019, novinha, super jovem, aos 17 anos, na Grande São Paulo. Muita gente disse que ela andava muito triste, já que esse fato aconteceu meses depois do falecimento da mãe e de um irmão. Yasmin contabilizou muitos fãs do programa Raul Gil, e quem assiste o programa com certeza lembra com saudade. Essa foi a parte 1 desses grandes nomes que, infelizmente, nos deixaram antes da hora. Quer ouvir somente as músicas aqui do Bloco Social? O link segue aqui na descrição. Mas segue a gente nas redes sociais, arroba o Bloco Social, aperta no sininho, curte, tchau, tchau.